E aí é de YouTube, hoje eu vou fazer mais um vídeo molharem, eu já tá molhado Olha gente, o que o Túlio tá fazendo hoje, tá dando banho no cachorro dele com sabão Tadinho, tadinho do cachorro dele, viu? Olha, você vê como é que tá o cachorro? Olha que judiação, do linguaço É Túlio, desse jeito aí, ó, que ela vai ficar com o pelo duro, Túlio, não vai não? Vai! Você dando banho no linguástico com sabão, tem que passar um creme, né? Depois como é que ela tá arrepiada, tadinho Olha o que você vê, gente, o Túlio dando banho no cachorro com sabão em pó e água Olha o que você vê Como é que tá o pelo dela, Túlio? Tá tudo arrepiado O linguaço, olha lá, gente Cara do cachorro dele Você costuma sempre dar banho nela assim, Túlio? Desse jeito, assim? Olha como é que ela tá pura, sabão Ó, tá toda cremosa Pera aí, linguaço, que o banho não terminou ainda Né, Túlio? Esse banho costuma ser demorado mesmo? Uhum Ó Pô, já tá toda, toda tomando banho, vai ficar cheirosa Ela vai ficar cheirosa, então Hein, Túlio, vai ficar cheirosa? Vai Não, não Ninguém, vem cá Vem Olha que pôr Solta ela, ó Deixa ela tomar banho Ela tá puro sabão A cara dela Tadinha, peraí, Túlio Devagar Correu, correu Ó Vai, linguiça, pra fora, ó Ó Olha, gente, ela tá até alegre porque tomou banho Você não pode puxar o rabo dela, filho, tadinho Né? Não pode puxar o rabinho dela Tá Tá Tem que dar o banho nela certinho, tadinho Deixa eu Pra ela ficar cheirosa Nossa, como é que tá o pio dela, tadinho Coitada, Túlio Solta o rabo dela, Túlio Não é, ela te morde Ela não gosta que puxa o rabo dela, tadinho Vem Ela vai te pegar, hein Vem Só não pode puxar o rabo dela, viu Senão ela fica brava Tá bom? Olha, gente Olha a situação da linguiça Olha a situação da linguiça Depois do Túlio ter dado banho Olha como é que o pio dela ficou arrepiado Vem cá, linguiça Olha Ficou cheirosa Ela ficou cheirosa, Túlio Deixa eu ver o pio dela Ela ficou cheirosa, hein, linguiça Olha como é que ela ficou bonita Tem que gravar no pet shop Quer dizer, Túlio te lavou, você hoje, tadinho Gente, um dia a gente vai fazer um vídeo lá no zoológico Olha lá pra vocês, lá No dorminho da manhã Amanhã Depois de levar ela no zoológico, hein Não, mãe, pode Mas E eu vou levar vocês, mas também Eu não Eu vou levar vocês Mas se tiver chovendo, eu não vou levar Se tiver sol, eu levo Se tiver sol, você leva? Pai, para que eu lavo assim Tadinha dela Aí, gente Vou finalizando o vídeo aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vem Você já deu banho nela Vai dar mais ainda Não, não, não Ela já tá cheirosa Não, ela não tá cheirosa Tanto vai dar mais Tanto negocinho Tá muito cheirosa Ó Como é que ela tá arrepiada Você deixou ela limpinha e tudo Vem 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 Não, não Vem 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 é tão bonita né deixa tua mãe gente deixa a mãe dele ver o nó que mãe dele chegar aqui ver esse cachorro tudo moeado o banho cachorro a mãe dele ó 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 Nossa, tá tudo moiado Tadinho E vamos finalizando o vídeo aqui, gente Deixe seu like aí, se inscreve no canal Até o próximo Vídeo Eu vou dar um banho em uma linguiça agora Mas já deu banho em ela Mas eu vou dar muito banho Gente, vai ficar grande Vai reforçar Você tá reforçando esse banho nela? Vai ficar muito cheirando porco de vali Olha a situação Gente, olha a situação desse cachorro Você deu banho nela, né? Olha aqui a bundinha dela Tadinho, solta o rabo dela, tu olho Que aí ela fica brava O cachorro não, tu pode puxar o rabo Não é verdade, galerinha? É Não pode puxar o rabo Tem que cuidar dela Peraí, gente Peraí, gente Peraí 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 Vou pegar mais cano Ele roubou tudo Galerinha, continua no próximo vídeo Deixa eu falar tchau Gente, eu vou falar tchau Que linguiça ajuda Fala tchau Até os próximos vídeos Peraí 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 Tchau.